É no pátio da Leilões Brasil, na BR-153, em Aparecida de Goiânia, que estão os carros e motos que vão ser leiloados. Os interessados podem vir até aqui e avaliar o estado deles. Eu olho a estrutura dos veículos e a motoração, o jeito que está, se está muito desgastado, faltando peças. Tem muita sucata que só interessa a donos de ferro velho. A maioria carros castigados pelo sol, mas dá pra garimpar. Esse aqui, por exemplo, está conservado. O lance inicial é de 6 mil reais. São 3.400 veículos. Todos foram apreendidos em Goiânia e nas cidades do interior em blitz de rotina da polícia ou balada responsável, porque estavam com documentação irregular, motorista sem carteira, imposto atrasado. A diferença é que hoje eles vão a leilão mais rápido, até pra não lotar os pátios. A lei autoriza o leilão depois de 60 dias, se o dono não comparecer. Esse vai ser o último leilão do ano do Detran. O dinheiro arrecadado serve pra quitar o débito dos veículos. Pode ser uma boa oportunidade pra comprar barato. Os lances, geralmente, pelo que nós temos visto nos outros leilões, são arrematados em torno de 20% a 30% mais barato do que o mercado.